E o Bonópolis, bora lá Bora da manhã Virou-se bem, bem mesmo Nossa amiga Pirão aí, mas pega ele não Vai correndo aí Pra fazer a boia já Tem o derradeiro bote lá O primeiro bote lá de cima É, tem uma bandeira lá em cima Tem uma bandeirinha lá Tem uma bandeirinha lá Tem uma bandeirinha lá pra venda aquele primeiro bote Tem uma bandeirinha lá pra venda Tem uma bandeirinha lá Tem uma bandeirinha lá Nossa amiga Pirão aí já era Pegou o segundo lugar, a Pirão foi esfora Parece que ele se vira ali Segundo vai Pirão ali É assim que vai manhal aqui Rolinho da costa, manhal no rolinho da costa aí Não tem vento, não é brincadeira não O Bozão andou de verdade aí Pirão botou atrás dele, mas não pegou não Tá chegando já no final Pirão correu pra... Aquilo é a Ifa Que vem pra lá fora Põe aqui a esquinada Raimanel aí Perdi a esquinada Trouxe a Ifa que lá por fora Trouxe a Ifa que lá por fora Fui lá por fora Bozão Bozão já trouxe ali Ele não ganha ainda não Mas ele já tem que dar outro bote aí Bozão Já dá outro bote aí, agora Pirão encostou legal nele Encostou, encostou Carreira fosse de Carreira fosse de... Cajueiro pra todos Bozão ia... Pirão ia fazer raiva a Bozão Pirão ia fazer raiva a Bozão E ele, Bozão, Pirão Bozão ia fazer raiva a Bozão 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 é por aqui 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 Trouxe o Bozão Bozão trouxe ele Bozão não quer vir mais pra terra não Trouxe ele lá encostado bola O Anel venceu essa Bahia não pariu O Anel vai em uma bulinada triste Parece que ele pegou o Sueste nessa voquinha rapaz rapaz o Bozó parece que você aperreou se rapaz o vento aqui está outro aqui por terra rapaz rapaz eu não estou acreditando não o que foi que eu a bandeira a bandeira é o bote lá rapaz o que foi que aconteceu aí nessa carreira o que aconteceu ele pegou o sueste ele pegou o sueste aqui em terra em amarelo pode até ser que não ganhe mas aí agora o jogo virou rapaz o que foi que o manel fez aqui que nem eu estou acreditando trouxeu nada nem eu estou acreditando não porra bota tudo que tem agora nem eu acreditei aí nessa jato eita eita vai passar por baixo Bozó 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 bateu 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 não rapaz sapearrearam no outro aí rapaz deixaram o manel correr aqui dentro do porto o manel não vai ganhar essa carreira não estou acreditando não que carreira é essa que carreira é essa que carreira é essa emocionante aí a pessoa só está escutando coisa estou vendo essa bandeira não rapaz é uma laranja daquele boto aqui ó se recuperou-se aí passou na cara de peão vamos ver agora ela descendo lá para cá era boa maneira até trouxida aí rapaz que carreira é essa que carreira é trouxer o pirão aí trouxer o pirão aí